Jaqueline Mendonça me chamando, com mais informações ao vivo do local. Jaqueline, é com você. Se é o gol. Se é o gol. Pois é, Marcelo, nós estamos aqui com o seu Francisco. Ele é irmão do dono, ele é irmão do proprietário aqui da loja. E eu conversando com ele aqui, ele veio cá ver o que pode ser feito. Ele disse que o irmão tá no pó, tá arrasado e a gente entende, né? Afinal, ele tinha contratado um pedreiro e esse homem, infelizmente, morreu. E o seu irmão, então, ele tá assim acabado, né? Porque não é nem pela questão material, né? É, meu irmão tá muito arrasado, coitado. Ele, a família toda. A gente ontem teve um dia, um dia muito triste. A minha mãe, coitada, ela tava com problema de saúde, ela teve muito ruim ontem. E meu irmão, coitado, assim, no sentido, ele sempre foi uma pessoa muito trabalhadora. Desde os 18 anos que ele mexe com móveis, eu também, a minha família todinha. Foi um dia bastante triste pra gente ontem. É só Deus na causa, mas Deus vai entrar com providência. Marcelo, alguma pergunta pro seu Francisco? Sim, primeiro, a gente se solidariza com a família da vítima, a família desse trabalhador que está biletando. É claro que ninguém queria que isso acontecesse. É evidente que o dono da obra jamais imaginava que esse trabalhador iria morrer lá dentro por conta do desabamento. Mas o fato é que houve esse acidente, houve esse desabamento. A questão do CREA está sendo acompanhada de perto agora, porque, segundo o CREA, não tinha registro. A pergunta que eu faço é justamente essa. O irmão do proprietário aí, ele sabia dessa questão do registro? A obra já estava acontecendo há quanto tempo? Até pra gente poder saber melhor, né? Por que que não tinha essa licença, não tinha o registro à obra? O senhor Francisco, o CREA disse que essa obra era uma obra que não tinha autorização, não estava regular. O senhor sabe dizer sobre esse assunto? Jaqueline, eu não sei. A gente é uma família que, nós é muito unida, mas cada um tem o seu destino. Eu não sei praticamente nada. Meu irmão é uma pessoa, ele trabalha bastante, a gente quase não tem contato. Essa obra tem muito tempo que começou, como é que estava a expectativa? Estava funcionando em outro lugar? Não, meu irmão tem outra loja aqui de frente, ele estava reformando para dar uma modernizada, que é uma obra que tem uns 10 anos que foi feita essa obra aqui já, mas a expectativa era de atrair mais clientes, porque o comércio anda muito concorrido. E ele estava dando uma modernizada aqui para melhorar as vendas. Investir no dinheiro, contratar mais funcionários, né? E de repente acontece uma situação. Como é que o senhor ficou sabendo do que aconteceu? A minha empresa é aqui na esquina, aí eu fiquei sabendo. Logo eu escutei alguém ali falando que teve um acidente, eu já corri para cá. Como é que ficou o coração na hora? Ah, na hora a gente fica arrasado, né? Eu cheguei na minha mãe chorando, falei, mãe, aconteceu isso? Eu fiquei muito preocupado. E minha mãe quase morre também, coitada. Ela já está meio aduentada, mas ela já está melhor. Senhor Francisco, receba aí a nossa solidariedade, que a gente sabe que quem é comerciante investe, sonha e de repente acontece uma tragédia como essa. A gente fica mais chocada ainda pela morte do pedreiro, mas a gente vai continuar acompanhando esse caso, viu, Marcelo? Já, já eu te chamo, porque a gente vai conversar com o bombeiro para a gente saber como é que foi o socorro, para a gente entender um pouquinho mais sobre obras. É daqui a pouco, viu, Marcelo? Já, já eu te chamo.